Yeah, yeah, yes Que mais, que mais? Você pode mandar 10 mil beats Cara, tem que proibir o monarca de beber antes de começar o flow, cara Ele tá esquecendo das coisas já, né? É eu de fazer tanto flow seguido E não conseguir dormir direito Pode chegar e olhar no teu olho e falar Meu irmão, não quero saber dessa porra, tá ligado? A gente fala assim Meu irmão, não quero saber dessa porra O cara fala, não quer saber? Seu filho da puta, eu vou te quebrar a porra E é por isso que eu tenho uma espada e uma faca em cima da mesa Não, essa espada eu fiquei com medo, mano Eu fiquei com medo no começo do papo Cara, nem ia dar pra levantar com uma mão, mano Inclusive, eu posso pedir um favorzão pra vocês? Dá uma mijadinha? Vai, fica à vontade Porque eu não quero ser o convidado, ó Cris, sai ao vivo Ah, tá de saca, pô Caraca, tu é mijado Preocupado Toda vez que alguém fala isso Eu falo que o vinheteiro foi cagar E ficou 15 minutos e ele peixou a casa inteira Ah, certo Então fica à vontade, valeu Inclusive, ele ainda tá lá do vinheteiro Se nunca saiu O peido dele era tão forte que você conseguia ver ele Pior que os caras piram nessa espada aí Que papo de caralho Mas ela não tem nem fio, né, cara? Só aquela ponta ali debaixo da espada Só por ser um bastão pesadíssimo de metal Ele é uma arma branca Tá bom, a gente tinha aqui também um... Cadê aquele bastão de beisebol que tu tinha? Tá, alguém... O Serginho deve ter levado pra casa dele Tá ali, ó Caralho Caralho Tomou o maior cuidado aqui de filha da puta Quebraram a boneca Ah, com a Martred? É Mas faz tempo já isso, né? Não? Faz uma semana, eu acho Foi o bosta do Jano Foi o quebrou Não, faz um... Faz um tempão ainda Foi o... O Serginho derrubou Foi um acidente lá da puta mesmo Foi quebrando o boneco Fica roubando o boombox Ele não trouxe o teu boombox? Não, trouxe o caralho Caralho, esqueci de novo Caralho Caralho Não, mas também... A história do boombox é que o monarque... Eu tô sendo legal deixando ele usar aqui Não, pera Você tava cagando pro boombox Não, porque o máximo... É uma caixa de som É da JBL Ah, aquelas gigantes É Então, aí tinha uma aqui Que o monarque... Que era do monarque Aí... É do monarque Não, tá, é do monarque É, mas agora é do flow É que agora tá na casa do Serginho, né? É Então, só que aí o monarque tava cagando pra essa porra Um determinado dia ele chegou E eu não sei como ele percebeu que não tava aqui Porque ele não veio buscar Ele tava nem aí pra parada Então eu não tava cagando, né? E o Serginho levou pra casa Não, você tava total cagando Cara, a Lu quer usar o boombox Quem que você acha que eu vou dar prioridade? Seu irmão ou a Lu? Eu acho que é melhor você dar prioridade pra Lu Então é isso Até porque ela pode encher teu saco, né? Pode te matar de madrugada Exato, exato Tua mulher é braba, cara? Não Isso que é o mais preocupante, né? Entendeu? Que não dá nem pra ver vindo, né? Se ela for fazer alguma coisa, né? Se ela for fazer alguma coisa, né? Se ela for brava, é previsível ali Você fala, ó É Tranquilo, você já sabe quando ela vai brigar Já sabe que... Né, pô Quando ela fica brava Pegar uma cerveja meia-noite Ela vai comentar Vai de novo Mais uma meia-noite Você sabe Pontualmente A pessoa que tem a mulher que comenta tudo A Azul não comenta nada Isso que é assustador Mas tipo Eu não comento nada Cada um na sua De repente aparece um Cada um com a sua vida profissional Fim do dia a gente se encontra Mas a gente é muito tranquilo Muito tranquilo Aí amanhã no Treta News O Christian Figueiredo é assassinado É Ainda Pesado Mas quando ela fica brava contigo Ela fica uma tempão sem falar também Não, ela só me olha no olho Fecha a cara E é tipo Nosso olhar já diz tudo Ou quando eu tô Alguma coisa que me incomodou o olho Tipo Eu já olho pra... Já olho Ih, fiz merdão O que é o dia que eu errei, caralho E aí? Há esses conversos? Não, aí depois Depois do rolê Nunca, nunca ali Onde rolou a parada Se tiver gente e tal Mas Mas Não tem desentendimento Isso que é bom Hoje em dia Hoje em dia No começo tinha uns desentendimentos A gente se entendeu dentro dos desentendimentos Pra deixar perfeito Como você falou Porque você sabe o que dá treta Eu sei o que dá treta Então se a gente se entende Tá tudo certo